Então gente, vamos aí para o último vídeo da nossa semana As Mais Pedidas, Jovem Pan Vou terminar com uma aí que sangue de Jesus, viu? Vocês pediram demais, demais, demais E é um negócio que assim O vídeo que eu postei ontem Pouquíssimas visualizações Vamos ver se esse hoje pelo menos melhora um pouco, né? Eu não vou receber nada com isso, mas pelo menos assim Mais views, mais inscritos, mais o canal cresce Melhor coisa acontece E eu fico mais perto dos meus 100 mil inscritos Tá quase, né? Tá faltando aí pouco mais de 20 mil Pelo menos na hora que eu tô gravando aqui Mas enfim, bora fazer o react aí do Quebrando Tabu Do Primeiramente Ou do Primeiramente Quebrando Tabu Acho que deve ser o Grupo Primeiramente Quebrando Tabu Já percebi que assim É uma música que vem sendo pedida Long time ago Muita gente pedindo Mas cara, agora ela será feita Tá vendo? Basta você ter paciência e esperar Eu vou lá e gravo E aí acontece o react Entendeu? Mas antes, gente Deixa eu dar um recado aqui Que é o seguinte Tem um site, Cante O Show Em que eles estão fazendo aí Um concurso de música Em que você vai clicar aqui no site Que tá aqui no link da descrição E você pode concorrer A um prêmio de 850 reais Com 200 reais Para o segundo colocado O link tá na descrição E lá no site Você tem todas as informações necessárias Para que você possa aí Mostrar o que você pode fazer Cantando E caso vocês ficam pedindo aí Luciano faz canal de gameplay Luciano faz canal de gameplay Eu não fiz um canal Mas eu tenho agora Um perfil num site Púrpura The Witcher Sabe? Eu falo The Witcher Que jogo? Twitcher Então É isso, tá? É que eu não posso falar o nome do site Eu tô fazendo gameplay lá Todos os dias, diariamente Como dizia, acho que o Chaves E se vocês quiserem me seguir Se eu lembrar Eu vou colocar Como é que vocês me encontram Aqui na descrição Escrito aqui E vocês vão lá Se um dia eu estiver fazendo uma live lá Se quiser ir lá Conversar enquanto eu tô jogando Fica à vontade Geralmente eu tô jogando jogo de Xbox Porque tá na Game Pass, né? Eu não sei se esse computador Tem placa de captura Pra eu fazer os trem nele Porque no dia que eu souber Eu faço de outros consoles Mas por enquanto é só do Xbox Mas até porque começou essa semana Deve ter três dias só que eu fiz Três ou dois Não sei, acho que é três Enfim Recados, dados, roda a vinheta E bora conferir De qual é que é desse quebrando tabu E aí, gente Luciano, aqui é o seguinte Bora ver de qual é que é desse quebrando tabu, né? A música de três anos atrás Com Seis milhões de Quase seis milhões de visualizações E vamos ver, né? Se o que vocês tanto pediam Se isso vai reverberar aí Nas filmas Enfim, né? Não vou receber nada mesmo Bora ver de qual é que é desta música Bem agora Oi, nem travou Tô com sorte hoje E o que cê quer de mim Sem intenções ruins Olha onde nós chegou E era pra ser assim Me vejo distante de sonhos Enganos e manos Que nem sabem bem o que quer Sei que vários vão falar que eu tive sorte Mas eu sei que eu tive fé Há dois anos atrás Eu olhava pra frente Sem nem saber ver Eu entender o que era Mano O Johnny era na norte Eu Sem carona e sem moeda Me arrumei Procurei Revirei as gafetas do quarto E não arrumei nada 11 e 23 Meu filho comece O salário atrasava Empresa super canalha Mas eu disse que se foda Essa porra toda Mano, eu não vou ficar sem fazer nada Trombei o Chico 10 mil de ideia Nós fomos um beck Eu pulei a catraca Se eu fizesse como a vida quer Talvez hoje eu não estaria aqui Maria não deixou quem está em pé Tomar cuidado Eu preciso não cair Aqui não foi fácil também, mano Aqui não teve boi também, mano Eu tive que lutar também, mano Se também tá tudo bem, vamos embora Pra um lugar tão lindo Que eu nem posso Eu consigo imaginar E essa justiça que é injusta e assusta Não posso ou consiga nos alcançar Ele nasceu com tudo, mas não conquistou nada Eu não nasci com quase nada Mas eu conquistei tudo o que eu tenho A única coisa que eu herdei do meu pai foi o coragem, Jão E por isso eu me empenho A vida não é desenho que você fez Não se apagará com a borracha Relaxa Se faz o certo, é o certo que te espera Se pensa e só faz merda o que você acha São dias, meses, anos que se passam E as vezes os olhares se disfarçam Meninas, copos, drogas, só dispersam Então que os sorrisos falsos se disfarçam Quem rejeita é rejeitado Quem respeita é respeitado Toda ação vai ter efeito e resultado E se eu tivesse escutado quem falou que era suado Eu nem vi a nota, eu tava contando trocado E nisso tudo, minha lição foi o conselho Que o culpado de tudo que me acontece tá no espelho E do seu lado a minha prece parece ter mais efeito Se nada é perfeito, mas não vou me contentar E olhar no espelho e saber que eu não vou mudar Aceita a merda de vida que o governo quer me dar Quer te dar, quer roubar, se fuder Não vou estudar pra ser não sei o que Ah, ser ou nada com 30 de idade Com 3 faculdades pela metade O ensino se resume a apostilha Microcefalia que se torna verdade Alternativas não existe opinião própria Somentes estampadas com selo de qualidade Mas todo mundo pode ser um pouco mais Faça se tocar e acordar pra realidade Eu conheço um mano que daria tudo Pra um dia ser chamado de doutor Pra ter a facul que aquele boy cu Tranca alegando que ele não gostou O ser humano vai destruir tudo Somente defender as coisas que ele criou Acabar com o mundo Pra ter outro mundo doente O que vim é só o fim Isso não é só por mim Nem tudo se acabou Nem tudo tem um fim Um plano de milhões Milhões no plano só Barracos e mansões Visões que formam nós Não adianta reclamar Não adianta reclamar Cartaz não vai mudar Se eles não ouvir O jeito é nós lutar Armar é pra matar E não pra proteger Bom defeito moral Mas a moral cadê? Tudo bem Como se fosse embora Como se fosse embora Leva parte de mim Pra longe de mim Ei, quando o céu chora Nada bem Mas você comemora Mas um dia é glória Leva parte de mim Pra longe de mim Tudo bem Como se fosse embora Leva parte de mim Pra longe de mim Ei, quando o céu chora Nada bem Você comemora Mas um dia é glória Leva parte de mim Pra longe de mim Não, mano Top, viu? Magotuco até lá Desse negócio da Reni, mano Que saco Ou Cara O nome já diz tudo, né? Quebrando tabu Que é uma coisa que, mano Ou Como que faz sentido, né, velho? Muitas das vezes, assim A gente vê isso acontecer Até aqui no Youtube Eu leio comentário Eu vejo isso As pessoas falando Que quem Grava vídeo no Youtube É vagabundo Vai caçar um emprego De verdade Esse cara aí Com mais de 30 anos Nas costas Fazer react Mas Por que Que eu preciso Ir pra uma faculdade Estudar 4 anos Trabalhar naquela área Ganhar um salário Que não representa Tudo que eu investi No estudo Pra ficar sendo Só mais um pagador De boleto Que Muitas das vezes Perde 40% Dos seus vencimentos Na mão de um Leviatã Grande Imponente Impotente Que não vai me dar retorno Isso que o cara falou aqui, velho Pô, faz todo sentido Ele acreditou Ele acreditou no que Ele era capaz Não deixou que falassem O contrário pra ele E seguiu o caminho dele Eu tô achando engraçado Que assim Muitas das vezes Os reacts que eu faço Tô fazendo os reacts Agora The Witcher Púrpura Assistam lá Que vocês vão entender O que que é É... Eu fiz o react mais cedo Da MC da Levanta e Andra E agora esse aqui Basicamente é a mesma coisa, velho Não deixe que te falem Que o que que você Que você tá fazendo é errado Que você tem que não sei o que e tal Porra Se um dia Vamos supor Que tem alguém assistindo aqui Que tá aí começando O seu caminho Em alguma coisa Que as pessoas Não acreditam Que vai dar certo Seja seu pai Sua mãe Amigos Parentes Intrometidos Etc 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 Se essa pessoa começar A falar com você Se ele não vai dar futuro Você deveria fazer tal coisa Que não sei o que Tenta ser mais esperto Que a pessoa Quando eu falo Tenta que tu te ama De burro não Só força de expressão Tenta ser mais forte Que a pessoa Tenta lembrar De alguém Que tá fazendo a mesma coisa E fala pra quê? Pra ficar igual fulano? Ou Pra fazer igual fulano Que nem sempre tá satisfeito Com o que ele faz? Você tem que fazer Aquilo que você Quer fazer Eu acho que sinceramente Gente, não é boa Eu acho que é melhor Você fracassar em algo Do que você Nem sequer tentar Eu falo com todos vocês E eu torno a repetir Muitas vezes que eu já falei isso Eu sou um ator profissional Ator De atuar Já fiz teatro Cinema Televisão não E até curtas metragens aqui no canal Eu tive sucesso na carreira? Não Fracassei Não deixei que me oprimissem Não deixei que falassem comigo Que isso era errado que nem ia dar futuro Não Não Eu vi Vivenciei Fracassei E sei Que infelizmente Eu não consegui Mas eu tentei Imagina se eu Se eu deixasse de lado Ah, eu vou cursar aqui alguma coisa Eu lembro que eu tinha uma forte vontade de cursar psicologia Aí vai que eu não ia gostar da parada Entendeu? Ou então assim Ah não Faculdade tá muito cara Eu não vou passar na federal Que eu não sou bom pra isso Eu não tenho É... Dedicação e Determinação bastante pra estudar tanto tempo Pra poder Entrar na federal Eu vou deixar de lado Eu vou ficar trabalhando Aí ia virar mais um Trabalhador Fazendo algo que não gosta Sabe? É... Eu tava assistindo um vídeo ontem De um canal maravilhoso Que criou recentemente E os caras até bateram sem cá Fico bem satisfeito com isso O canal Vila dos Chaves Eles falam, gente O conteúdo é só sobre Chaves E você sabe que eu gosto, né? Ou se não sabe acabou de saber E eles falaram de algumas frases sábias Que o senhor Madruga já falou Tipo As pessoas boas devem amar seus inimigos A vingança não quer pra ele matar homem e veneno Não há trabalho ruim e ruim É ter que trabalhar Não há nada mais trabalhoso Que viver sem trabalhar E realmente Não há trabalho ruim O ruim é ter que trabalhar Por que disso? Isso é uma coisa que eles falaram E eu vou cumprimentar Quando você faz o que você gosta Você não se sente trabalhando Você está fazendo algo tão bom Que você se sente à vontade fazendo aquilo E me disseram uma vez Que Confúcio disse Escolha uma profissão que ama E não trabalhará nem um dia da sua vida Ou seja Se você está fazendo o que você gosta Você considera isso um trabalho? Uma coisa trabalhosa? Não! Você está se dedicando a algo que você gosta E sendo recompensado com isso Não só com satisfação pessoal Mas também com dinheiro E muitas das vezes As pessoas criam esse problema Que é Ah! Você está satisfeito com o que você gosta Mas você não ficou rico Porque as pessoas Ignorantemente falando Linkam a ideia de que Você tem que ter sucesso na sua profissão Ganhando muito dinheiro Tem que virar o Bill Gates Não gente! A vida não se resume a dinheiro Vocês acham que se eu estivesse ganhando dinheiro no YouTube Se eu estivesse recebendo alguma coisa do YouTube Se eu me ligasse a isso Eu estaria até hoje gravando aqui Eu já tinha metido o pé há muito tempo Falar, vai, vai, vai Pastor não quer saber não Estou ganhando nada aqui Mas eu continuo Porque eu gosto Esses patrocínios que tem aí Você acha que isso aí É alguma coisa que pode me deixar bem O resto da vida? Não gente! É gente como a gente Que está querendo fazer alguma coisa Eu vou falar Oh! Preciei isso aqui velho Com preço até baixo A pessoa vem e anuncia Sabe? Eu acho assim Eu estou fazendo aqui o que eu gosto De vez em quando vem dinheiro De vez em quando não vem Mas eu continuo fazendo Porque eu acho que assim Se você achar que uma coisa vai dar um sucesso financeiro Instantaneamente Cara Joga na Mega Senna E tosse para ganhar Porque só lá que isso vai acontecer O importante é você se esforçar É igual eles falam Ele foi fazer o que gosta Mas ele tem problema lá também A diversidade, os obstáculos vão aparecer Em tudo que você se dedicar E se prestar a fazer Nada vai acontecer de maneira que você vai falar assim Ah! Easy! Não, cara A vida não é very easy A vida é very hard E por que que parece Você pode até falar assim Ah! Mas por exemplo O Neymar não sei o que O Cristiano Ronaldo não sei o que O Messi não sei o que Você sabe a história de vidros, cara? O Cristiano Ronaldo, gente Passou necessidade Acho que a Ilha da Madeira De onde que ele vem Antes de ele jogar no esporte em Lisboa O cara passou altas dificuldades E ele é um cara dedicado Que com 34 anos Tá jogando em alto nível até hoje Porque ele se esforçou Ele foi Com certeza Deve ter aparecido para ele Outras oportunidades Parece que ele falou assim Véi Futebol não vai dar certo para mim Agora depois Vou vender para o St. Belém E não! Ele continuou! Sabe? Acho que é um dos maiores campeões De Champions League Uma coisa assim Não sei E foi, véi O Messi Ele teve problema de crescimento Ele tem síndrome de Aspen Se não me engano Mas tá lá O Neymar Mesma coisa Não sou fã do Neymar Fala abertamente Não tem problema nenhum com isso Mas eu tenho que reconhecer Que o menino se esforçou Menino não O cara é um adulto aí Quase 29 anos Ele se esforçou Ele foi Fazendo aquilo que ele sabia Que ele gostava E hoje tá aí ó Cheio da grana Fazendo aí o que ele gosta O que ele quer Por quê? Ele acreditou Com certeza gente Muitos jogadores de futebol Já tiveram esse momento De falar assim Cara Isso aqui não tá dando certo Eu vou parar Mas aí ele continuou E hoje teve sucesso Da mesma forma Que eu conheço também Pessoas que Devido a dificuldade De se firmar Num time Deixaram de lado A possibilidade De virarem futebolistas E tem um outro tipo De pessoa que eu achei Acho que Teve assim Uma coisa que me deixa mais chateado Pessoas que tinham potencial Que se esforçaram Mas infelizmente Devido ao nosso país Ser um país Muito honesto Com as coisas muito Transparentes e limpas A pessoa não passou Por quê? Alguém pagou Pra alguém Pra que alguém Fosse no lugar dele Entendeu? Eu tô usando esse exemplo Do futebol gente Porque assim É uma coisa que Todo mundo Mesmo não gostando Sabe o que que é E da música Também você percebe isso Pessoas com um dom Assim Divino Por assim dizer Sobrenatural Que são preteridas Por pessoas que não cantam Droga nenhuma Que não tocam Droga nenhuma Que não cantam músicas Com mensagem nenhuma Mas que estão lá Porque alguma coisa Os ajudou Que eles estivessem lá Sabe? Mas essas pessoas Ainda desistem? Não Eu acho que assim Elas devem ter A realização delas Enquanto artistas Não tem o reconhecimento Merecido Mas estão Fazendo o que gostam E o perigo é isso Achar que o negócio Tem que dar Um retorno financeiro Fudido Senão Não compensa Isso é uma coisa Muito preocupante É muito Delicado esse assunto Porque não quer dizer Que você está realizado Na sua profissão Você tem que Ter todo o dinheiro Que puder gastar É uma linha Bem É uma distância Bem grande Entre realização Pessoal E realização Financeira Nem sempre As duas querem dizer A mesma coisa Aí cabe a você Saber qual caminho seguir Que eu Sinceramente Não sei Eu particularmente Prefiro A minha realização Pessoal do que a minha Realização financeira Eu não sei qual Que é o preço Que eu vou pagar Para aquilo Pode ser um preço Alto demais Que eu talvez não esteja Disposto a pagar Isso eu falando Por mim Porque de mim sei eu E você Sabe de você Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Achei bem interessante Essa música Gosto quando vocês pedem Muito uma música Ela realmente é muito boa E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Tchau